Música E eu começo com a repórter Viviane Novaes com as notícias de Campinas. Bom dia Vivi. Jonas Donizete, ele atualizou os números do coronavírus aqui em Campinas, também falou sobre a taxa de transmissão que tem tido uma queda e também falou sobre os testes que vão começar a ser realizados aí já na segunda-feira, tanto para os profissionais da saúde quanto também para a população. Só que os detalhes dessa coletiva eu dou daqui a pouquinho, que agora eu quero falar sobre emprego, só que olha, uma notícia nada boa. A gente tem mostrado aqui que até existem algumas vagas de trabalho abertas, não só aqui em Campinas, mas também em toda a região. Só que se for analisar essas vagas, com as vagas também que foram fechadas, Campinas e região perderam mais postos de trabalho do que abriram, viu Gabriel? No total, 34.945 só no primeiro semestre deste ano. Em Campinas, foram 15.894 demissões neste período. E é o que equivale a 45% da região. A projeção é que a taxa de desemprego ultrapasse os 12,9%. Vamos ver o que o economista da Associação Comercial e Industrial aqui de Campinas e região falou sobre o assunto. Vamos conferir. Os números do CAGED emitidos ontem pelo Ministério da Economia trazem a posição do emprego formal aqui em Campinas e região, de forma a demonstrar que, no mês de junho, aqui em Campinas, nós tivemos uma demissão de 1.395 postos de trabalho. Então, basicamente, isso representa 45,5% dos quase 2 mil demitidos na região metropolitana de Campinas. E os segmentos que foram mais destacados no nível de desemprego aqui no município foram a área de serviços, o comércio e a indústria e alguma coisa da construção civil, viu que juntos eles demitiram cerca de 1.050 postos de trabalho dos 1.395 que foram demitidos para Campinas como um todo. E olha só, segundo o Observatório da PUC, quase metade das vagas fechadas aqui em Campinas foram fechadas nos setores de serviço e comércio. E ainda segundo a análise feita pelo Observatório da PUC, as mulheres foram as mais afetadas por causa do emprego doméstico e também porque muitas trabalhavam aí por conta própria e acabaram sendo atingidas por causa dessa pandemia. Mas olha só, apesar desses números, a situação, segundo ainda a pesquisa do Observatório, poderia ter sido ainda pior. Dá para imaginar, como muitas empresas aderiram aí à flexibilização do contrato de trabalho, muitos empregos foram salvos, viu Gabriel? Segundo aí esses dados, 380 mil acordos foram feitos neste período, o que preservou 40% dos empregos só no primeiro semestre deste ano, Gabriel. É uma situação muito triste, preocupante, alguns empregos conseguiram se salvarem, mas é uma situação ainda que vai perdurar por um tempo, porque a pandemia segue em todo o Brasil, em todo o mundo, e a cidade de Campinas, claro, está inserida neste contexto. A gente está falando sobre emprego, Vivi, e os setores estão tentando reabrir, estão tentando sobreviver, neste fim de semana nós temos a volta da Feira Hippie no Cambuí. É isso mesmo, Gabriel. Finalmente aí uma boa notícia, né? O que vai movimentar a economia da cidade, o turismo também. A famosa Feira Hippie volta a funcionar nesse final de semana. Olha só, ela vai acontecer sábado e domingo, das 10 horas da manhã até as 2 da tarde. Depois de 4 meses fechada, a famosa Feira Hippie, então, volta a funcionar lá no Centro de Convivência, no Cambuí. O retorno é facultativo. Dos 350 cadastrados aí, cerca de 200 expositores, já confirmaram presença e vão estar presentes aí no final de semana. Mas atenção, expositor, e também quem for visitar a feira. Algumas regras devem ser seguidas. Vamos ver. E olha só, Gabriel, só uma curiosidade. A Feira Hippie existe há mais de 40 anos e atrai pessoas de Campinas e também de toda a região. Uma boa notícia, finalmente, né? Sim, e que seja um retorno responsável de todas as partes, né? De quem está demonstrando os produtos, de todos os artesãos e também de quem for lá para poder comprar algum objeto. A gente lembra aqui o que a Adriana Flose da ASIC falou para tentar evitar passear. Se for sair de casa, vai comprar, está precisando de alguma coisa? Pode ir até a Feira Hippie, mas evitar aglomeração, porque a pandemia está aí e você já já vai falar todos os números, quantidade de leitos ocupados na cidade de Campinas. É uma situação que preocupa bastante. David, vamos falar um pouquinho de esporte. Já já a gente vai balançar as redes, mas com você eu quero falar uma outra coisa. Quero falar de ginástica rítmica, que é mais uma atividade, é mais uma modalidade que está tentando voltar, retornar durante esta pandemia, né? Exatamente. Mais uma modalidade que está se adaptando aí. Amanhã, sábado, a Secretaria de Esporte aqui de Campinas vai realizar a primeira amostra online de ginástica rítmica. E olha só que legal, cerca de 50 crianças aí cadastradas, inscritas na SEMEL, vão participar dessa aula, que é toda de graça, viu? Mais informações, o pessoal de casa vai poder encontrar no site da Prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br. Mais uma adaptação aí do esporte na nossa cidade, envolvendo agora as crianças. Então dá para toda a família participar, vai ser online, de casa, todo mundo faz um pouquinho e entra aí também nessa brincadeira gostosa, né, Gabriel? Sem sombra de dúvidas, né? Todas as modalidades precisam retornar, a ginástica rítmica está inserida neste contexto. Então, boa sorte aí aos atletas, que mesmo de forma online, irão se apresentar. Vivi, vamos falar agora da carreata do bem. Teremos mais uma para arrecadação de alimentos, né? É isso mesmo, e acontece daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, a carreata do bem vai arrecadar aí alimentos e produtos de limpeza e higiene. Tudo que será arrecadado nessa carreata vai ser para a família carente, que está sofrendo aí durante este período de pandemia. A ação vai acontecer, olha só, pessoal de casa, em frente ao prédio H13 do Campus 1 da PUC e vai até às 4 horas da tarde. Essa carreata é feita em parceria com a Arco de Ossese aqui de Campinas e também com o Colégio Pio 12. Então, como eu disse, tudo vai ser distribuído para famílias carentes e todo mundo pode participar. Então, você que está aí em casa, dê uma olhadinha na dispensa, está sobrando um material de limpeza ou alguma comida, leva lá, das duas às quatro da tarde, em frente ao prédio H13 do Campus 1 da PUC. Todo mundo pode participar. É rapidinho, deixou o alimento, já pode ir embora com toda a segurança e, com certeza, alimento e produtos de higiene, de limpeza, vai fazer essa diferença para quem está precisando neste momento. Viu, Gabriel? Eu encerro aqui a minha primeira participação, mas eu volto daqui a pouquinho trazendo a repercussão da coletiva do prefeito Jonas Donizete. Só para a gente já falar para o pessoal, adiantar para o pessoal de casa. Semana que vem, Campinas continua na fase laranja, mas existe a expectativa de que volte para a fase amarela. Mas os detalhes eu conto daqui a pouco. Boa notícia, então. Daqui a pouco, então, Viviane Novaes com a coletiva do prefeito Jonas Donizete, que acabou agora, né? Às 10 horas da manhã. Começou às 10, terminou pertinho das 11 horas. Então, já, já, todas as informações. Como combinado, meio-dia e 10, vou acionar novamente a Viviane Novaes, que acompanhou a entrevista coletiva do prefeito Jonas Donizete, que acabou há pouco, né? Acoladinho aqui com o Câmara Total. E tem mais informações sobre coronavírus, Vivi. Boa tarde para você novamente. Oi, Gabriel. Agora, boa tarde, né? Isso mesmo. A coletiva começou às 10 horas da manhã. A gente aqui da TV Câmara transmitiu ao vivo e acabou aí por volta de 11h15, 11h20. Nela, o prefeito Jonas Donizete atualizou o número do coronavírus aqui em Campinas. Vamos conferir. Hoje, nós temos confirmados 18.233 casos. Então, passamos dos 17 mil. Casos confirmados, 18.233 casos. Em investigação, nós temos 772 casos descartados. Casos descartados, nós estamos nos aproximando dos 30 mil. Agora, são 29.139 casos descartados. Muito provavelmente, na próxima semana, na primeira semana de agosto, nós passaremos no número de 30 mil. Óbitos em investigação, nós temos 28 óbitos em investigação. Pessoas recuperadas. Nós temos 15.871 pessoas que tiveram a Covid e que recuperaram a sua saúde. Pessoas internadas com Covid. Aqui vem a primeira boa notícia. 419. Uma diminuição, 34 pessoas a menos. Eu conversava com o Fabrini, ele me dizia que esse número é um número referente ao que nós tínhamos ali no final de maio. Então, a gente caminha por uma diminuição na taxa de ocupação de leitos. Gradual, mas ela se mostra contínua. Isso é muito importante. E vou falar também os dois motivos pelos quais essa diminuição ela é importante. E óbitos, a notícia triste, 10 óbitos a mais, os nossos sentimentos, condolências aos familiares. E dessas pessoas, seis homens, quatro mulheres, apenas três não tinham outras doenças, a maioria, sete, tinham outras doenças, outras comorbidades. E o secretário de Saúde, Carmen de Souza, também participou dessa coletiva e ele disse que a gravidade da doença vem diminuindo aos poucos aqui em Campinas. Então, é uma boa notícia para a cidade, né? Só que mesmo assim é preciso tomar cuidado, a cidade ainda está em quarentena. Então, toda vez que precisar sair de casa, utilizar máscara, álcool em gel e evitar aglomerações. E nessa semana, Gabriel, muito foi falado sobre a liberação das cirurgias eletivas. Deu até um pouquinho de confusão. Por isso, para esclarecer, o prefeito Jonas Donizete voltou a esse assunto. Vamos ver o que ele falou. Cirurgia eletiva não está liberada. Eu tirei o impedimento, eu tirei a vedação. O médico ainda vai ter que continuar tendo muito critério para saber qual faz e qual não faz. Os hospitais públicos de Campinas foram o grande sustentáculo do combate à pandemia da cidade, com o apoio dos hospitais particulares. Apoio nos dois sentidos, porque eles atenderam quem tinha convênio e venderam leitos para a gente também. Então, a compra de leitos dos hospitais privados foi fundamental para a gente poder ter a assistência à população. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós recebemos, por exemplo, a notícia agora que a Alemanha está em alerta com a possibilidade do retorno da doença. Nós só vamos estar livres dessa doença quando a vacina estiver disseminada. Aí, a situação será outra. Até lá, não se pode cantar vitória antes da hora. E durante a coletiva, o prefeito confirmou que Campinas continua na fase laranja do plano de flexibilização do estado de São Paulo. Mas sim que existe uma expectativa de que na próxima sexta-feira ele dê a notícia que todo mundo quer, que a cidade passe para a fase amarela. E quando outros comércios, salão, academia, podem voltar a funcionar, por exemplo. Já que a taxa de transmissão começou a cair. Então, por isso, existe essa expectativa. O secretário de Saúde, Carmen de Souza, falou um pouquinho a respeito sobre essa taxa que começou a cair. Vamos conferir. São cálculos muito importantes porque eles refletem o potencial de transmissibilidade da doença num determinado território. Como o senhor disse, nós temos essa faixa entre 1 e 2 que é uma faixa onde ainda há transmissão. Então, 1 é o mínimo mas ainda há transmissão. Acima de 2 é muito difícil de segurar, é explosiva a transmissão. Nós chegamos ao máximo de 1.8 como o senhor falou, quer dizer, é uma transmissão importante no final de maio, tanto que em junho nós tivemos o nosso maior volume. quando nós falamos a primeira vez disso aqui, a gente já estava em 1.4. Então, a gente já percebia que vinha caindo e aí caiu e nós vamos monitorar. Nós vamos ficar muito mais tranquilos a hora que estiver abaixo de 1. e eu acho que a gente caminha... Então, é abaixar de 1. É abaixar de 1. Então, está bom mas não está no ideal ainda. Está bom em relação ao que nós vivemos mas ainda temos que abaixar um pouco mais. Chegar menos que 1 porque aí nós teremos sempre menos pacientes chegando do que aqueles curados. E para ter o maior controle da doença na cidade, saber quantas pessoas realmente foram infectadas pela Covid-19 na segunda-feira, dia 3, começa uma nova testagem na população. Uma testagem aleatória. O próprio secretário Cármulo de Souza explicou como vai ser. A gente chega numa casa. Se a casa tiver quatro pessoas a gente sorteia uma das quatro pessoas. Se esta pessoa der positivo a gente faz da casa inteira. Se ela der negativa a gente para nessa pessoa. Nós vamos fazer cerca de 2 mil avaliações. Esse número pode ser um pouco maior se a positividade nas residências for maior. Então, qual é a expectativa? Só para recordar um pouquinho, vocês se lembram no primeiro inquérito de base populacional que a gente teve um número de 3,8. O que quer dizer? Para cada caso confirmado, a gente tinha 3,8 que eram positivos e que a gente não reconhecia no sistema de vigilância. Esse é um número baixo. a maioria dos locais isso daí pode chegar a 7, 8, 10 até. 3,8 é bastante baixo. Se esse número se mantiver, prefeito, nós chegaremos a 80, 85 mil pessoas contaminadas na cidade de Campinas. Se esse número se mantiver. Então, nós vamos saber agora exatamente qual é. não são os registros oficiais, são assim, é aquilo que... A gente vai pegar o número de casos que está em 18 mil e qualquer coisa, multiplica por 3,8, nós teríamos o número de pessoas contaminadas. Mas isso, eu não posso falar a priori, porque esse número pode ser maior, pode ser menor. Esse 3,8 foi do primeiro inquérito. Foi do primeiro inquérito, exatamente. Agora vamos ver se ele se mantém, se abaixa ou se sobe. É isso. Isso mesmo. Então, reforçando, a testagem na população começa na segunda-feira e vai até o dia 15 de agosto. E também começa na segunda-feira a testagem aí para a Covid-19 nos profissionais da área da saúde. Esses profissionais que estão aí na linha de frente da pandemia. Então, começa na segunda-feira e a expectativa é de que o teste seja feito em pelo menos 20 mil profissionais da área da saúde. Começa pela saúde e depois aí vai para a área de segurança, área de transporte, para todo mundo ser testado, Gabriel. E a gente continua aqui acompanhando toda essa evolução da doença, sabendo quando tudo isso vai acompanhando, quando tudo isso vai acabar. É uma esperança de todos nós, primeiro os profissionais da saúde, deixando bem claro que eles se voluntariaram, eles se cadastraram e estão recebendo essa vacina e depois para todos os profissionais. São testes que estão sendo realizados e claro que a gente tosse para o quanto antes essa vacina poder chegar a toda a população. Vivi, ótimo fim de semana, se surgir mais alguma coisa, você pode nos chamar, combinado? Combinado, um bom final de semana para todo mundo. Tá certo, então, até segunda-feira com as notícias da metrópole aqui da cidade de Campinas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto